... e o projeto Subrega de Mabeca. E vão tocar pra gente hoje, tá certo? Bom, então, desejo uma boa apresentação a todos. E só me que a gente vai oferecer para vocês os espetáculos, certo? E... mas só de palácio. Já vai acelerar a publicação. Obrigada. Uma outra coisa. Não entendo em alguns programas, mas tem que ter a resposta, porque você quer acesso, tá? Toda a programação da nossa apresentação, certo? Vamos visitar a música Santa Lelê, que é uma versão popular, tá? Vamos colocar Ana Júlia Elias de Lima, o violino, só de ouvir o livro. Maria Cecília Lucina de Albuquerque, Maria Eloise Gonçalves Cilvino, e eu, o sombiano, e o sombiano na percussão. Aplausos. 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 Obrigado. 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 muitas crianças estão tendo a primeira experiência com o palco agradecemos muito o diálogo com a professora Ariana e esperamos que vocês compartilhem conosco a alegria dessas músicas que nós vamos cantar em conjunto agora com as crianças também dos violins Obrigada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Liliane, Afra agradecer a Provesc do departamento de música aos nossos monitores Matheus, Rebeca, Beatriz e Andressa, todos os nossos participantes, os pais e responsáveis do nosso projeto a coordenadora do Equipo Alcântico, Clévia todos os monitores, os participantes também do projeto Equipo Alcântico e a nossa participação, que dá os parentes também, agradeço aos participantes não, isso eu vou agradecer vou agradecer a Bonia Perazzo que indicou, professora de cinema que indicou também um aluno estamos fazendo também uma parceria, ele está registrando um comento da nossa apresentação Johnny Hebert cadê você, Johnny? Cadê tu, Johnny? Não está registrando, não? Ah, sim! Obrigada, Johnny Agradecer aos muitos da nossa orquestra Matheus Beatriz, Rebeca, Andressa, Daniel Andressa Conceição Cícero, por favor Guilherme Felipe, Aline Victor, Avani e Juliana na percussão a nossa cantora da solista também Julia eu vou agradecer aos correpetitores mas eles não se apresentavam mas eu vou agradecer a Andressa e Daniel e todos os funcionários da sala Radeir Luz em especial para a Isaia e Zipimoto eu acho que estará a gente até aqui na organização onde eu sou e todos agradecidos tá? com vocês agora a capelinha de melão tá? 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 Obrigado. 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 Baixo, Joliana Reis, da Zabupa. Eu já agradeço imensamente a participação deles aqui, que eles vieram deixar ainda mais bonito nossa apresentação hoje, dando esse toque da nossa cultura maravilhosa. Obrigada. 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 Opa, boa noite. Vamos lá. Improviso aqui. Deixa eu ver aqui, Rabeca. Aplausos. 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 Foi um sinal bem que cheio, morena Fiquei com a tina Será que é do sabor, morena Que vai se acabar, você tem Sabe que aí, quando o canto está me casando No seu cachorro, um bocado de ana Eu tenho medo, morena Eu tenho medo, não tenho medo Se você quiser, mas se acabar Vem, morena Se eu te despedir Me beijar Me beijou Não beijo Não beijo Não beijo Não beijo Me beijo Não beijo Vem, morena Amém. 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 É isso. Quando a gente tava ali organizando o som pra tocar, infelizmente a estrutura do som, não deixa a gente ficar juntinho, a gente gosta de tocar juntinho, com as pessoas dançando e tal, no forró, não é música pra tocar assim em palco pra só sentado, não, é música do povo, não é fazendo forró, é música de câmara. Rabeca, aí algumas crianças me abordaram e me perguntaram que instrumento era isso, porque parece que um instrumento que eles conhecem, né, que é o que os meninos chamam a gente toca de violino, que a gente chama de violino, é uma rabeca encherida, que é uma rabeca que tá na música aí no dedo, toda abrumadinha, toda jeitosa. Tem um monte de coisa que não pode fazer lá, que aqui, se não fizer, tá errado. Arranhar o arco, não sei o que, dar a rota, não gosto assim, a afinação que a gente usa é diferente. O que caracteriza a rabeca, a diferença do violino, é que a rabeca é rica na sua diversidade. Forma de construir, forma de afinação, forma de tocar, a relação que a rabeca tem com os fogueiros populares, com o cavalo marinho, com as fechinhas de reisado, né, com as fechinhas de boi de reis, acompanhamento de procissão de santo. Antes de chegar a sanfona no Brasil, era o pifo e a rabeca que acompanhavam as procissões de santo na cidade interior. Aí, quando terminava a procissão, aí todo mundo sabe do meterno na procissão. Um forró, né? Aí que a gente faz o forró, a rabeca e o pifo. Depois que veio a sanfona no Brasil. E o violino também, ele é inspirado na rabeca. É com base na rabeca que os primeiros construtores, já no século 19, vão construir o violino e vão padronizar a construção, padronizar a afinação e padronizar o formato de... adequado para música de câmara, essa coisa de música de orquestra, que chama de música erudita, né? Pra gente no mundo da rabeca, não tem música nem no livro de popular, tem música. Aí, vamos fazer mais uma pra encerrar a brincadeira? Aqui, eu não toquei música de repertório de rabeca, foi uma música de repertório da sanfona executada na rabeca. Porque a rabeca pode tocar qualquer instrumento, aliás, qualquer música. Não tem isso, não. Não tem limitação pra ela, não. Vamos fazer uma do Velho Lua. Tocamos Canta Emma, de João do Vale, Ares Alventino e o Alventino Cavalcante, a Luciane e o Alventino Cavalcante. Tocamos Sebastião e o Alventino Cavalcante. E vamos tocar agora, Vim Maurenda, de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. 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 A rapa é que é do sol raiar Eu quero o peito do reino Cheiro o peito do reino A rapa é que é do sol raiar Eu quero o peito do reino 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 Mas o velho de capuz E o coração de repente Bota o sangue ao morrer Bem molina no meu braço Bem molina vem dançar Quero o peito do reino Quero o peito do reino Eu quero o peito do reino A rapa é que é do sol raiar Eu quero o peito do reino Cheiro o peito do reino A rapa é que é do sol raiar Eu quero o peito do reino 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 O teu corpo suado, se costume pulou, e o corpo temperado tem peru do agosto. Vem morir, me abra os braços, vem morir, na avenção. Quero ver o que é branco, quero ver o que é branco. Vem morrer, mexer no etólico, na radega da salada. Vem morrer, mexer no etólico, na radega da salada. Vem morrer, mexer no etólico, na radega da salada. Vem morrer, mexer no etólico, na radega da salada. Vem morrer, mexer no etólico, na radega da salada.